Música Olá, boa tarde, sexta-feira, 17 de maio de 2019. As inscrições para o Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio 2019 terminam hoje às 23 horas e 59 minutos. O cadastro deve ser feito pelo site oficial da prova no endereço enem.inep.gov.br barra participante. O candidato deve entrar no site e informar o número do CPF e também do RG. Será criada uma senha de acesso que permitirá, mais adiante, verificar o cartão de confirmação e os resultados do aluno. Também é preciso ter um número de celular e um e-mail válido para que o Inep, que organiza a prova, envie comunicados. Vamos agora a outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. A audiência pública realizada aqui no Parlamento Paulista discutiu o tema Uma escola livre e democrática, um contraponto à escola sem partido. Partido dos Trabalhadores cria frente parlamentar em busca do fortalecimento da agricultura familiar. Por 57 votos a 26, os deputados aprovaram a proposta de desestatização de pelo menos três empresas. O projeto faz parte do plano estadual do governo paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma escola livre e democrática, um contraponto à escola sem partido. Este foi o tema de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa, conduzida pela deputada professora Bebel do PT. A parlamentar é autora do projeto de lei 331 de 2019, que assegura o direito à liberdade de expressão e de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e também a arte e o saber. A professora Fátima Aparecida, Antônio, que integra o Conselho Municipal de Educação de São Paulo, explica que a proposta de uma escola livre e democrática, apresentada na audiência, é um contraponto ao projeto Escola Sem Partido, que, segundo ela, não se sustenta constitucional e pedagogicamente. A história da construção deste projeto, Escola Sem Partido, e a partir disso, começar a apresentar as inconstitucionalidades que ele apresenta, por isso ele não caminhou, por isso ele não vingou até o momento, e alguns pontos que infringem, principalmente a lei de diretrizes e bases da educação nacional, e trazer um pouco das questões que hoje estão num profundo debate na sociedade, que, portanto, traz contradições naquilo que ele propõe. O debate sobre o Escola Sem Partido teve início em 2004, por iniciativa do Procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib. O projeto sobre o tema foi apresentado na Câmara Federal em 2014, pelo deputado federal Erivelton Santana, do Patriota. Propõe incluir, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo que trata do respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Para o professor César Calegari, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, o projeto depõe contra o respeito e a valorização do professor. Uma tentativa de colocar mordaça, censura, perseguição e desrespeito a professores. Nessa medida, a iniciativa da deputada Bebel, que é uma educadora, ela vem em boa hora. Primeiro, para que nós possamos desenvolver o debate. Dentro da Casa de Leis, da Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual já tive a oportunidade de pertencer como deputado estadual na área da educação, eu acho que é muito importante que se faça esse debate. Nós sabemos que há parlamentares aqui que defendem a lei da mordaça, defendem a perseguição a professores e é necessário que esse debate se dê. E a iniciativa da deputada Bebel de trazer, inclusive, os textos legais e constitucionais que defendem a educação, o pluralismo, a liberdade de ideias, a liberdade de cátedra como fundamento do processo educativo, ela é mais do que oportuna, necessária e é importante que nós venhamos a fazer esse enfrentamento. Educação é tudo menos trevas, tudo menos obscurantismo. O evento contou com educadores, alunos e especialistas da área da educação. A proponente da audiência pública, a deputada professora Bebel, do PT, falou da importância do debate plural nas escolas e também citou cortes no orçamento para áreas educacionais, uma referência à restrição orçamentária anunciada pelo Ministério da Educação para universidades federais. Eu quero escola com conhecimento, democrática, cidadã, aberta para os filhos e filhas da classe trabalhadora, que, de acordo com a gestão que está nesse país, me parece, nós não vamos ter mais escolas públicas desde a educação infantil até a pós-graduação, que é o corte de verbas. Esse é o debate fundante, na minha opinião. E não essa questão, para mim, é uma cortina de fumaça para fugir do verdadeiro debate, que é o financiamento, o currículo, as condições de trabalho do professor. O evento aqui na Assembleia Legislativa discute uma doença que afeta pelo menos 10% da população brasileira que sofre com dores crônicas, a fibromialgia. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebe eventos sobre fibromialgia, a doença da dor, e discute o projeto de lei 426 de 2019, do deputado Tiago Auríquio, que concede atendimento prioritário aos portadores desta doença. Essa ideia veio conjuntamente com o pessoal da Abrafibro, que eles trouxeram essa demanda. A gente, às vezes, não conhece muita gente que passa por essa doença. e é muito delicado, porque a pessoa sente muita dor por todo o corpo e, resolvendo atender uma demanda dessa parte da população, a gente criou esse projeto de lei, que ainda não foi para a CCJ, mas acho que em breve estará indo. E eu espero que seja aprovado rapidamente, porque é muito importante. Como eu falei, as pessoas sentem muita dor e elas não têm um atendimento prioritário no serviço público, no serviço particular. PT cria a Frente Parlamentar em busca do fortalecimento da agricultura familiar. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão. Com esse refrão, parlamentares e representantes de conselhos regionais, associações e cooperativas saudaram a mãe terra que alimenta seus filhos. Durante o encontro, a falta de políticas públicas e o desenvolvimento do campo foram temas amplamente debatidos. Na verdade, a gente quer discutir com a sociedade exatamente a função social da reforma agrária. A reforma agrária, que é uma luta dos trabalhadores do campo, histórica, e que ela tem uma função social, que é de gerar trabalho e renda no campo e principalmente para garantir a produção de alimentos saudáveis para atender a demanda da população brasileira. Para o presidente da Associação Paulista de Extensão Rural, é fundamental que o setor público conceda total apoio à agricultura familiar e estabeleça um fortalecimento da assistência técnica e extensão rural para o setor. A agricultura familiar tem, com novas demandas, em termos de regularização ambiental, em termos de novas tecnologias e é muito importante para esse segmento você ter a assistência técnica e extensão rural presente, a dependência que esse segmento tem de uma extensão rural pública fortalecida. Preocupado com as questões rurais e de segurança alimentar, o representante da Conab fez um alerta sobre os impactos na redução do orçamento do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Até 2014, 2015, a demanda de São Paulo era de 120 milhões e chegou a vir 100 milhões. E agora em 2018 nós estamos trabalhando com 3 milhões e meio, ou seja, uma redução de 95% do orçamento. Então isso impacta muito na segurança alimentar, na distribuição de alimento, e os próprios agricultores que deixaram de vender esses produtos a preço justo, eles vendem a preço justo, preço de mercado, e esses produtos são entregues às entidades, bancos de alimentos, fundos municipais. Então houve uma queda muito grande, até mesmo ocasionando o fechamento de algumas associações, cooperativas, então o impacto foi muito grande. As mãos que mostram o mergulho na terra constroem hortas próprias e são as mesmas que declaram que o futuro do planeta, literalmente, está em nossas mãos. Então a agricultura é uma coisa relativamente recente na minha vida, faz 11 anos que eu sou agricultora e tem sido uma descoberta incrível. Se a gente transforma a maneira como a gente produz alimentos, a gente vai transformar a sociedade para melhor. A coordenadora da frente parlamentar, deputada Márcia Lia, do PT, ressaltou que o momento é de fortalecimento do setor da agricultura. Todo esse debate do combate à fome, do combate à miséria, do incentivo à agricultura familiar, é fundamental. E se a gente não buscar essas pessoas que participam desse debate, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa inclusive ir para Brasília fazer esse debate com os deputados federais lá em Brasília, a gente vai ter mais retrocessos ainda. Então a ideia é a gente fortalecer, é a gente fazer feiras regionais. Nós queremos fazer uma feira aqui no saguão da Assembleia Legislativa, para que as pessoas possam trazer os seus alimentos, para que as pessoas possam mostrar a qualidade dos seus alimentos, porque senão a gente vai ter, como a gente está tendo, um investimento imenso no agronegócio, que cuida da soja, que cuida da cana-de-açúcar, que cuida do eucalipto e que não cuida do arroz, do feijão e dos legumes, das verduras, das frutas. Isso fica para a agricultura familiar. A agricultura familiar produz 70% do alimento que chega nas nossas mesas. Deputados, membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar realizaram a segunda reunião do ano. A presidente do Conselho, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, apresentou dois novos processos que chegaram ao Conselho de Ética. E a reportagem é do Maxwell Figueiredo. A reunião aconteceu no auditório Teotônio Vilela e foi rápida. Durou menos de meia hora. A presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, apresentou mais dois processos que chegaram ao órgão, com a justificativa de quebra de decoro parlamentar. Um dos processos é da deputada Janaína Pascoal, do PSL, contra a deputada professora Bebel, do PT. O outro é do deputado Gil Diniz, também do PSL, contra o parlamentar Emílio de Souza, do Partido dos Trabalhadores. A presidente do Conselho diz que, até agora, já são seis processos de denúncia ou representação e que todos os deputados envolvidos já foram notificados. Dos seis deputados ou deputadas que foram notificados, começa a decorrer o prazo de cinco sessões ordinárias. Depois dessas cinco sessões ordinárias, é o prazo limite para eles apresentarem a defesa prévia. Apresentando a defesa prévia, os denunciados ou representados, eles voltam para a comissão, para analisar a admissibilidade ou não, em admitindo os que forem considerados a admissibilidade, eles serão encaminhados a um relator, que também terá cinco sessões, no mesmo rito, para ele poder apresentar o seu relatório, para depois votarmos e se aceita ou não o relatório proposto pelo relator. A deputada diz que, apesar do número de processos, não está à surpresa. Segundo ela, isso é um retrato da nova conjuntura política da Alespe. Com as eleições do ano passado, 52 novos deputados chegaram à Assembleia Legislativa de São Paulo. Quando aceitei o desafio da presidência da Comissão de Ética, é exatamente um princípio da imparcialidade, não corporativismo, de que nós não somos arquivadores de processos contra deputados, mas sim, nós temos o direito de defesa e não levarmos a discussão da Comissão de Ética com o viés político, ideológico ou de gênero. Nós queremos fazer uma justiça real, mas também não deixar que os comportamentos de alguns deputados ou deputadas possam interferir no bom andamento da Casa, porque nós estamos preocupados em representar São Paulo. E São Paulo é um estado gigante, é quase que uma nação, e precisamos ter a responsabilidade de concentrar os nossos esforços em mudar a vida das pessoas. Então, certos comportamentos atrasam, dificultam e criam embates desnecessários quando poderíamos estar discutindo leis importantes. Deputados de oposição criam frente parlamentar sobre privatização e defesa do patrimônio público e qualidade dos servidores. Voltamos já já. A Companhia de Energia Enel anunciou a estratégia ao detalhar o plano de investimentos no Estado de São Paulo a parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Em 2018, a Enel comprou a antiga Eletropaulo, hoje Enel Distribuição SP. Em 10 meses, a empresa investiu 1 bilhão e 350 milhões de reais no setor de energia. Segundo o presidente Max Xavier Lins, a ideia é fortalecer a rede e modernizar os atendimentos digitais. Nós estamos fortalecendo o nosso sistema de distribuição, tanto na alta tensão, quanto na média tensão e na baixa tensão. Fortalecer esse sistema do ponto de vista de confiabilidade e de qualidade do fornecimento de energia para que os nossos 7 milhões e 200 mil clientes, ou seja, para que a sociedade que vive na nossa área de concessão, que são 18 milhões de pessoas que vivem, apesar de termos 7 milhões e 200 mil clientes, vivem aqui 18 milhões de pessoas na área de concessão, desses 24 municípios da nossa área de concessão, para que eles tenham uma energia de qualidade, confiável e a um preço justo. A Enel pretende também informar melhor a população a respeito da importância de práticas sustentáveis, como, por exemplo, a economia de energia elétrica. A linha de fortalecer o sistema para que o fornecimento de energia elétrica seja cada vez mais confiável e tenha mais qualidade e, ao mesmo tempo, para permitir facilidade e comodidade no relacionamento entre o cliente e a concessionária, entre a cliente e a Enel Distribuição São Paulo, levando também informações para esse cliente, para que ele possa utilizar energia de uma maneira racional, eficiente, para que a conta de energia elétrica no final do mês não pese no orçamento dele. A vinda ao Parlamento Paulista foi um convite do deputado Paulo Fiorillo, do PT. A intenção é aproximar o Estado do setor de energia e entender quais as ações propostas pela empresa. Aqui eles têm distribuição de energia para 24 cidades na região metropolitana. E era uma oportunidade, inclusive, de conhecer as inovações que serão apresentadas nos próximos anos e o investimento da empresa. Isso significa, inclusive, a possibilidade de dialogar sobre ações que a companhia pretende realizar e que o Parlamento pode, de certa forma, interferir ou indicar caminhos. Vou dar um exemplo. Eles vão trocar os medidores de 7 milhões de residências. Para isso é preciso produzir esses medidores, que podem ser produzidos aqui, em alguma região, em alguma cidade específica, gerando emprego e renda para as pessoas. Ou mesmo a troca dos medidores. Você vai precisar de gente para trocar os 7 milhões de medidores. É mais uma possibilidade e oportunidade de emprego. Deputados de oposição criam frente parlamentar sobre privatização e defesa do patrimônio público e qualidade dos servidores. A frente será composta por 40 parlamentares de 16 partidos e terá a coordenação da deputada Leici Beandão, do PCdoB. Os partidos participantes são PCdoB, PT e Avante. Os partidos apoiadores, PSOL, Rede, PSB, PSDB, DEM, PR, Republicanos e PSL. Além de Podemos, PP, MDB, PTB, Patriotas. A proposta de criação da frente foi apresentada pela deputada Leici Beandão, do PCdoB. Como eu sempre fui contra a privatização, eu acho que o serviço público tem pessoas que trabalham, tem pessoas que são necessárias para a população. A gente está contra e está aí abrindo essa frente parlamentar para que todo mundo possa aqui vir e se manifestar, explicar. Enquanto a gente puder tiver condição, a gente vai lutar contra isso. De acordo com o manifesto apresentado pelos parlamentares que compõem a frente, o tema da privatização tem ocupado grande espaço no cenário político e econômico do país. Em São Paulo, o debate tomou conta da pauta da Assembleia Legislativa após o governo do Estado apresentar o PL 1 de 19, que propõe a desestatização de várias empresas e instituições públicas paulistas. Mas não apresenta os detalhes sobre o processo. É preciso entender bem, para isso ele tem que separar as privatizações, não colocar num pacote só, isso é muito temerário. Eu já me coloquei contra, na votação o Avante estará contra esse projeto nesse pacote aí, nós queremos que seja dividido. Aí sim, se entrar com outro projeto, nós vamos analisar. A princípio, se for para plenário hoje, o Avante é contra. No texto, os parlamentares apontam que as empresas, fundações e instituições públicas foram constituídas por investimentos públicos ao longo de várias décadas para a prestação dos serviços destinados à população. Além do acúmulo desses patrimônios públicos, os investimentos também proporcionaram grande avanço no conhecimento técnico e científico e na formação de profissionais capacitados. O manifesto afirma ainda que a intenção da frente não será fechar posição a favor ou contra as privatizações, mas discutir e ampliar o debate sobre a situação e a melhor solução para cada empresa e trazer a discussão ao conjunto da sociedade paulista, trabalhadores, representantes, entidades e sindicatos. Foi o primeiro projeto que o governador apresentou e foi uma coisa assim que nos espantou porque ele veio de baseada, sabe? querendo desestatizar, palavra que a gente nem consegue falar correndo, seis empresas públicas, mas os deputados entenderam que as coisas não podem ser assim. Tem que haver uma explicação, tem que chamar as pessoas aqui para poder explicar porque que quer, na verdade, privatizar. Entre os objetivos da frente estão a realização de audiências públicas, reuniões e publicações, além de outros dispositivos que possam trazer informações acerca do tema e democratizar estas informações. Eu, é claro que votarei contra, todo mundo já sabe da nossa posição. Agora, se ele for aprovado, é muito triste, porque muita gente vai ficar numa situação, sabe, muito delicada. Deputada Janaína Pascoal, do PSL, vai pedir uma audiência pública para discutir a criação do parque suspenso no Minhocão. Voltamos em instantes. Cidade de São Paulo já registrou mais de 6 mil casos de dengue desde o começo do ano. O número é 16 vezes maior se comparado a 2018. Apesar disso, a incidência da doença este ano é muito inferior à de 2015, quando ocorreu a última epidemia. A situação é a mesma em cidades da Grande São Paulo. A circulação de um novo sorotipo do vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e o caráter cíclico da dengue são as principais causas para mais uma ofensiva da dengue no Estado. O primeiro sintoma da doença é febre alta, entre 39 e 40 graus de início repentino, que geralmente dura de dois a sete dias. O paciente ainda sente dor de cabeça no corpo e fraqueza. Também é comum ocorrer em náuseas e vômitos, que resultam em perda de peso. Parlamentares aprovam o projeto que faz parte do Plano Estadual de Desestatização do Governo. Por 57 votos a 26, os deputados aprovaram a proposta que extingue pelo menos três empresas. A Companhia Paulista de Obras e Serviços, a Empresa Paulista de Planejamento e a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. O projeto entrou em pauta na Assembleia Legislativa em 5 de fevereiro. Mais de três meses depois, estava aprovada a autorização para extinguir a CODASP, Companhia de Desenvolvimento Agrícola, a CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços, e a Implasa, Empresa Paulista de Planejamento. O projeto também autoriza a incorporação da imprensa oficial do Estado de São Paulo pela PRODESP, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. O projeto também propunha a extinção da DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., mas os parlamentares articularam para que o projeto fosse apresentado pelo governo separadamente. Nós fizemos audiências públicas, demos oportunidade para os presidentes das empresas virem explicar quais são as ações e as demandas que vão ser dadas, as diretrizes que vão ser dadas para cada uma das empresas. Essas diretrizes já foram dadas. Boa parte dos parlamentares já entenderam que a construção da emenda aglutinativa do líder do governo atende a grande maioria da Assembleia. É claro que você tem posições divergentes, mas posições conceituais. Polêmico, o projeto 1 de 2019 dividiu a maior bancada da casa, a do PSL. Teve obstrução principalmente do PT e do PTB. Em comum, a reclamação de que a proposta de extinção das estatais era resumida demais e deveria ter sido apresentada em projetos separados e detalhados. Parlamentares do PT, PTB, PSOL, Avante, Rede e parte do PSL votaram contra o projeto. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, do PSTB, considerou um avanço à inclusão das empresas no programa de desestatização. Nós fizemos uma emenda aglutinativa explicando cada uma das empresas o que seriam feitas. E, infelizmente, a maioria dos deputados, quase 60 deputados, votaram favorável à extinção, para tirar o peso das costas do contribuinte paulista. É isso que nós queremos, empresas que já foram muito importantes, boas empresas, mas que, infelizmente, acabou a função no Estado de São Paulo. É uma emenda que não alterou em nada o projeto. Ela montou um bloco de três empresas do lado, um bloco de duas e a dessa separada do outro lado. Os empregos são aí 3.684 empregos que estão em jogo, que a emenda fala, a aglutinativa fala que poderão ser aproveitados. Não, se quiser fazer uma coisa razoável, falava assim, esses trabalhadores serão aproveitados em outros setores do governo do Estado de São Paulo. Não diz isso, a emenda. A emenda é para mentir para os trabalhadores, é para mentir para a sociedade. Então, é um governo que está ajudando a aumentar o emprego no Estado, o desemprego no Estado de São Paulo. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, convocou uma audiência pública para discutir a criação do Parque Suspenso no Minhocão, projeto do prefeito Bruno Covas. Início do ano, o prefeito Bruno Covas anunciou a construção do Parque Minhocão. O elevado João Goulart corta o centro da capital paulista por mais de 3 quilômetros. A construção do Parque Suspenso tem custo estimado em 38 milhões de reais. Deputada Janaína Pascoal é contra. Não vejo sentido em gastar 38 milhões de reais no primeiro momento das obras para construir um parque em cima de uma via que é útil, ou seja, inviabilizando a via, e gastando dinheiro com um parque que não tem a menor razão de ser, sendo que nós temos outros tantos parques que poderiam ser recuperados. Deputada recebeu em seu gabinete o vereador Caio Miranda, do PSB, criador do projeto de lei que prevê o desmonte do Minhocão. A minha linha é o parque é inviável, não é bom para a cidade, e se for para cumprir o plano diretor, que seja o desmonte. Porque ele pelo menos recupera uma faixa de viário em cada sentido embaixo. A obra, que inclui elevadores, escadas, 17.500 metros quadrados de jardins, além de floreiras e decks dispostos em módulos pré-fabricados, tem previsão de entrega em dezembro de 2020. Para a parlamentar, seria uma transformação profunda em torno da região. E eu conversei com uma advogada que é especialista em segurança no trânsito, e ela trouxe um argumento que eu particularmente não tinha percebido ainda. As pessoas que utilizam o Minhocão estão menos suscetíveis a assaltos. A deputada estendeu o convite para o secretário de Urbanismo, Fernando Chucre. Entre os questionamentos que deverão ser feitos na audiência pública, ela quer saber quem vai lucrar com este projeto. Vamos entender por quê. Ah não, porque o plano está tudo bem, meu senhor, quem é que vai ganhar com isso? Inclusive lucrar. Quem é que está lucrando com essa obra? A gente tem que saber. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui lembrando a você que a partir das duas e meia da tarde a TV Alespe transmite ao vivo a sessão plenária que você pode assistir, pode acompanhar na internet pelo YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri